Tô só fazendo a M&P com uma enviatura Tô fazendo a M&P Nada pra fazer E o Brabão Agora pegar o caminho Favinha, hein? Favinha pra caralho 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 Obrigado. Isso aí, meu parceiro. É só de rolevinho. Excepcional, hein? Como é que é seu pico? É só pico. 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 É só pico.